Zona Sul de Joinville. Me dá a imagem aqui, por favor, do imóvel. O pessoal estava descansando, o pessoal estava dormindo, de repente, barulhos, ruídos, um grande susto. As pessoas começam a pegar suas roupas, as pessoas começam a pegar os seus documentos, alguns objetos pessoais e vão todos para a rua. E ligam para os bombeiros. Olha, tem os estalos aqui, está esquisito. Eu acho que essa estrutura do prédio aqui vai desabar. Vai todo mundo para a rua. Olha o que aconteceu. De repente, os bombeiros chegam no local para poder fazer uma averiguação. A Defesa Civil também foi para o local. Existia risco de desabamento da estrutura? Essa era a principal dúvida dos moradores. A Câmara da Tribuna do Povo, que não perde nenhum lance, esteve acompanhando a situação, e você vai ver comigo agora, o motivo pelo qual os moradores tiveram que deixar suas casas, desocuparam os seus prédios, os seus apartamentos, deste prédio, no bairro Fátima, com medo de um suposto desabamento. Me dá a reportagem que vai trazer os detalhes para a gente poder acompanhar, por favor. O susto foi grande para os moradores deste prédio, na rua Florianópolis, na zona sul de Joinville. O Antônio é um deles. Ele estava deitado quando viu barulhos no último andar. Com medo de ser algo grave, a família saiu correndo de casa. A gente escutou os barulhos no último andar. A gente ficou nervoso, saiu correndo, não deu tempo nem de pegar as coisas. A primeira coisa que eu vi foi pegar a criança, falar para a minha mulher que fez uns barulhos e saiu com ela. Os bombeiros voluntários foram chamados por conta da suspeita de desabamento da estrutura. O local foi evacuado e isolado até a chegada da Defesa Civil. A vistoria foi feita e o motivo dos barulhos descoberto. A dilatação térmica do revestimento do piso fez com que ele estourasse. Fomos acionados para um colapso estrutural. Chegamos no local, foi feito todo o isolamento da área e a evacuação do prédio. A Defesa Civil chegou rapidamente e foi constatado que no local teve uma dilatação térmica por conta do revestimento. Após os trabalhos, as famílias foram autorizadas a voltar para os apartamentos e foi constatado que não há riscos para os moradores. Técnico usado para explicar o que aconteceu. Uma dilatação térmica. Mas imagina de madrugada você está dormindo e de repente você ouve os estalos. Quem está no andar de baixo então fica doido. Tem coisa errada acontecendo. Quem está no quarto dormindo também. O pessoal resolveu desocupar o apartamento. Falou, vamos embora daqui. O barulho era muito alto, ainda mais de madrugada em que o silêncio prevalece. Qualquer ruído, ele tende a ser muito maior. Ele chega aos nossos ouvidos com uma frequência muito maior e provoca susto mesmo. Não é para menos. Interrompeu o sono de todo mundo. E aí teve um morador que foi lá bater na porta. Ó, 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 sai de casa aí que o negócio está perigoso. E bate na porta, e bate na parede. O pessoal sai. Todo mundo desce a escada. As pessoas pegam o que podiam pegar. Não é para menos, né? Fica um baita de um desespero. Que medo. O que poderia ter acontecido? E aí que bom que o desfecho da história não representa nenhuma gravidade para a estrutura do apartamento. Então foi só essa questão envolvendo o próprio rejunte, conforme explicou aí na entrevista. Mas que foi um susto. Foi um susto. E que susto, né? E aí E aí Obrigado.